A todos os imigrantes portugueses espalhados pelo mundo afora. Meu nome é Geisiel Fernandes e eu sou cabeça de lista do Livre pelo Círculo Eleitoral Fora da Europa. E eu tenho uma mensagem para vocês. Essa mensagem é uma mensagem de uma pessoa que é imigrante no vosso país de nascimento. E que sabe e conhece tão bem quanto vocês os desafios que a imigração representa para todas as pessoas que decidem começar as suas vidas em outros países. Nós sabemos as dificuldades que nós temos ao conseguir um emprego, colocar os filhos na escola, estudar, o acesso à educação. E também, não só isso, sabemos o quanto é exaustivo ter que provar constantemente que somos diferentes do preconceito que foi colado à nossa nacionalidade. e é por isso que dirijo-me a vocês num desabafo de quem está a se candidatar como um imigrante no vosso país. Eu não tenho a nacionalidade portuguesa. Eu sou ainda uma cidadã brasileira e candidato-me ao abrigo do Acordo de Porto Seguro. E é, portanto, que eu considero extremamente importante a participação democrática e sei que onde vocês estão, isto não é possível. A menos que estejam no Brasil e que tenham os direitos políticos transferidos para o Brasil. Como eu transferi os meus para cá. Então, esta mensagem chega a vocês com a vontade de alguém que quer lutar para que este direito ao acesso à participação democrática seja um direito universal. Para que todos nós possamos participar ativamente na escolha das pessoas que irão ditar o rumo das nossas vidas. eu estou convosco até porque eu sei o que é estar no vosso lugar. Nessas eleições legislativas de 2022 escolham o Partido Livre. É o único partido neste momento que traz para Portugal políticas verdadeiramente inclusivas para o século XXI. E essas políticas estão previstas políticas para a imigração para que todos nós possamos desfrutar de um mundo sem fronteiras e com uma igualdade de fato. do isto. Valeu. Obrigado. Obrigado.